O Superior Tribunal de Justiça fez uma decisão, emitiu uma decisão que anulou a operação CERN-5. Essa operação foi feita pelo DFHT, na cidade de Picos, julho do ano passado. O trabalho foi feito pela justiça a partir da provocação dos familiares dos investigados. A Júlia Bordes é quem traz os detalhes para nós, direto de Picos, Júlia. No dia 4 de julho do ano passado, foi deflagrada aqui em Picos a operação CERN-4, realizada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Combate às Facções, Homicídios e Tráfico de Drogas. Na ocasião, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão. Quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, foram conduzidos à delegacia e a polícia também apreendeu armas brancas, aparelhos celulares e entorpecentes. Mas agora, nesta última segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus considerando nulos os mandados de busca e apreensão. E quem vai explicar essa decisão do STJ para a gente são os advogados que estão aqui com a gente, os advogados dos investigados, advogados criminalistas, Dr. Martson, Dr. Elvis Ramos e Dr. Igor Shelton. A gente conversa a partir de agora com o Dr. Martson, que vai explicar para a gente em que foi embasada essa decisão do STJ, Dr. Martson. Essa decisão é uma decisão que já era esperada pela defesa. Foi uma das primeiras teses que a gente alegou desde o início até mesmo da investigação. Essa operação foi deflagrada no dia 14 de julho. E no dia 27 de julho a gente teve a medida cautelar de busca e apreensão que até então se encontrava em sigilo. E aí na análise desses autos que se encontravam em sigilo, a gente observou que a decisão era genérica, não tinha a devida fundamentação. A gente mencionava genericamente os fundamentos trazidos pela autoridade policial ao requerer o mandado de busca e apreensão. Então, por esses motivos, no mesmo dia, no dia 27 de julho, a gente impetrou uma ordem de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E agora, por último, no Superior Tribunal de Justiça, onde teve o julgamento definitivo do habeas corpus no dia 23 de abril. E ontem foi publicada a decisão cuja a gente teve acesso também pelas mesmas razões. O mandado de busca e apreensão foi anulado. E por via de consequência, tudo aquilo que foi decorrente desse mandado de busca e apreensão também foi anulado. E a nossa expectativa é que também toda a ação penal ficará prejudicada porque não existem nos autos outros elementos de provas independentes. Tudo aquilo que está no processo foi decorrente do cumprimento desses mandados de busca e apreensão. Em relação ao material que foi apreendido na operação, doutor Márcio, como é que vai proceder essa situação agora? Sobre o material que foi apreendido, que é de origem ilícita, naturalmente, com a anulação da operação, tem que ser devolvido. Por exemplo, veículos, aparelhos celulares, dinheiros. Obviamente, não vai devolver o que é ilícito, né? As drogas apreendidas. Doutor Márcio, vale destacar que antes mesmo dessa decisão do STJ, as pessoas que foram conduzidas já estavam em liberdade? Sim, já estavam todas em liberdade. Recentemente, estavam também com monitoramento eletrônico. Recentemente, a gente passou por uma audiência de instrução onde foi retirado esse monitoramento eletrônico.